Você feliz é você com fé, você feliz é você com força, você feliz é você com saúde física, mental e espiritual, você feliz é você com uma família equilibrada, onde todos se amam e se respeitam. Você feliz é você atravessando cada vento forte, mas sem se permitir ficar no olho do furacão. A felicidade vem de Deus, a felicidade é ofertada por Deus, mas também tem a ver com o que você decide para a tua vida. A tua felicidade tem a ver com a tua decisão de ficar longe do mal e do pecado, tem a ver com a pureza do teu coração, tem a ver com amar apesar de e não porque. Muito forte, não é isso? Deus fala com você hoje, na sua palavra, em Lucas 11, de 27 a 28. Abre as portas do coração e deixa o Senhor falar agora. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Maria não só ouviu e pôs em prática a palavra de Deus, mas viveu a maior prova de amor que a humanidade já viu. Maria é exemplo de força, exemplo de amor, de confiança nos planos de Deus. Maria é exemplo de felicidade. Jesus vem dizer hoje para você que cada dia em que você se mantém mais perto dele, A tua vida é ainda mais abençoada, abençoada de paz, abençoada de equilíbrio, abençoada com sorrisos e muito amor. Jesus quer te ver muito feliz. Ele quer te ver vencer cada desafio. E vai acontecendo, você vai vencendo na presença e na prática da palavra de Deus. São as tuas vitórias, são as tuas conquistas, é o teu Deus, é você feliz. Bendito seja Deus. Obrigada Senhor por essa palavra. É o Senhor que te faz feliz. Amém. Toma posse dessa palavra, meu amado e minha amada. E deseja ela, a quem o Espírito Santo te tocar, as bênçãos de Deus. Deseja. Marque alguém especial. E diga, declare na vida dela, vou ser feliz. Compartilhe em seus stories. Leve esse link aí nesses três pontinhos aos whatsapps da tua vida. E nós nos encontramos. Já vou deixar combinado aqui o nosso encontro na segunda-feira, às 13 horas, no nosso poderoso texto da defesa. O texto do Exército de Deus. Teu sangue tem todo o poder. Cura e liberta. Venha a mim defender, Jesus. É muito forte. É libertação pra você e pra sua família. E nós também, na segunda-feira, nos encontramos, às 19 horas, no nosso amado grupo de oração. Exército de Deus. Avante. Sempre. Pro alto. Pra vitória. Pois a nossa vitória está em Cristo Jesus. Um santo e abençoado dia. E até lá, meus amados.